Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Ei, acorda, parceria, abo o olho, então se liga Tá na hora, faz seu corre, que esse é o jogo da vida Não ouviu o que já foi dito, o homem vale o que tem Tem dinheiro, mas sem Deus, então você não é ninguém Desde moleque na esquina, manipulando as parada Ambição e egoísmo, vai no cano da quadrada Sai da frente, engatilha, puxa o cão e lá vai bala E diz que o jogo é pra quem pode, tá de cima na quebrada Mas quando rola senhaço, são topos que metem as caras Que diziam seu amigo, já vazou na braquiara Quanto vale tudo isso que você já conseguiu Mas não troca sua família pra desfila de fuzil Hoje vive dedicado a conviver em meio às drogas O mundão tá mesmo assim, arreganhado tá as portas E tá montado, né patrão, elas querem te conhecer Cheira na nota de senha até o dia amanhecer Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada Quanto vale um abraço nesse mar de piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada Quanto vale eu confesso nesse mal de piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Vale a tripulações e meias madrugadas Vale o tiro certeiro só pra ver cair os capa Vale cheio de ponta pé, o comédia que dá falha Vale carro, vale as drogas, as bandidas vêm na cola Vale ser patrão na festa, tipo comandar o mundo Vale até sumir o corpo, assim como fez com a Samud Feito na dona e no prédio, a criança escapuliu Vale a pena de morte, comandando o Brasil É só julgar aleatório, ainda bem que ninguém viu E pelo crack vale tudo, aonde o nó e a desbagaça Se esqueceu da própria vida, as ruas virou sua casa Quanto você tá valendo com o nariz cheio de pó A fumaça tá subindo, a cabeça deu um nó Mas hoje vou ao extremo, quanto vale a tua alma Deus te guarde, sai da mira, dos capos e dos traíra Mas aí deixou a pergunta, quanto vale a sua vida? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale o ar? Quanto vale o ar? Quanto vale o ar? Quanto vale o ar? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? A dorz engatilhada, menorzinho, mostra a cara, a espetança e acumula E rola um som que não dá nada, o ódio corre na veia e corta feito uma navalha Quando a morte vem rondando, sem Deus é triste o fim Quando o ferro tá na nuca, a própria flota pra explodir Diz o que você daria pra Deus te tirar dali Ei, o que você plantou, espalhou, terror na quebra Apagou leite o amor pra viver e meu acerva Mas no penhasco do abismo ainda existe uma saída Ainda dá tempo, velho amigo, recupere sua família Você tem valor do sangue do cordeiro lá da cruz Exclama a Deus e tu verá no fim do túnel estar a luz Só você fazer sua parte, tenta a sorte, faz a bola Então vai ver se eu tô errado, ou da quem sabe faz a hora Já vi muitos lá no áudio, hoje tá com o pé na cova Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada Quanto vale um abraço nesse grande piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada Quanto vale um abraço nesse mal de piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar É a liberdade na quebrada, pode okay, gigante a genteza Para maisyczina Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar Se celebra um abraço nesse mal de Impact 會 me ensinar BoaNo signo BoaNasi 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 BoaPS Boardners